Um solo sardidor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor E ecoa noite e dia É ensurdecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Soa apenas como um solo sardor Oh, 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 oh Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi do cativeiro e do lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos aros Do quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos incontro e feitos Pela guerra das correntes Nada de amor Viste em terra e paz e paz e guerra Todo povo